Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 28 de fevereiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre um caso triste de uma criança que morreu em Fukuoka depois de ingerir um ovo de codorna. Ela acabou morrendo engasgada depois de não conseguir mais respirar. Atualização também do caso muito triste de mais um homicídio entre brasileiros, ou seja, um brasileiro que assassinou outro brasileiro por motivos supostamente amorosos. A gente vai passar mais detalhes desse crime que aconteceu em Fukuroi, na província de Shizuoka, Ken. Hoje também, não perca, a gente vai falar sobre a retomada da atividade de linhas de produção que estavam paradas da Toyota Motor e mais detalhes também sobre a questão geral do panorama demográfico que vem acontecendo no país. Então, já sabe, tudo isso e muito mais fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo, fortalece bastante o nosso trabalho. E vamos lá, porque hoje tem muita informação importante para vocês. Começando por essa, para quem é pai ou mãe, mora no Japão, tem crianças matriculadas na escola, que tem merenda que é oferecida pelas escolas, o alerta sempre vale a pena dar, que é justamente do cuidado com a alimentação. A gente teve um caso de uma criança que acabou ingerindo um ovo de codona. Sim, não era um ovo com casca, ele já estava cozido com um diâmetro de aproximadamente 2 centímetros, mas, apesar disso, a criança não conseguiu engolir o ovo de codona, acabou engasgando. E está sendo investigado, inclusive, se houve até negligência do ponto de vista dos educadores que estavam ali no refeitório, porque a criança não conseguiu voltar a respirar e acabou falecendo antes mesmo de chegar ao hospital. Uma nota muito triste e que gera um alerta do Ministério da Educação, que adverte e pede, ou claro, para as escolas tomarem cuidado com esse tipo de dieta, mas também aos pais para orientarem os filhos, principalmente com, no caso alimentos, com um diâmetro razoável ou com consistência muito rígida. E agora a gente vai falar sobre esse crime bárbaro que aconteceu na noite do dia 26. Um brasileiro foi preso na cidade de Ramamatsu sobre suspeita de esfaquear e matar um outro brasileiro, de 43 anos, residente da cidade de Fukuroi, em Shizuoka, Ken. Na noite do dia 22, a gente teve detalhes sobre o incidente. O brasileiro que foi esfaqueado, no caso a vítima, era o Eduardo Yoshio Serqueira Nagahawa. Ele é entregador brasileiro e realmente teve ali a sua vida encerrada de forma bastante brutal por um outro brasileiro que, segundo a reportagem da ANN e da TV Shizuoka, se chama Hiroshi Kakoei, de 36 anos. Então, é uma situação complicada. O brasileiro que foi responsável pelo crime, ele já está preso e confessou a autoria do crime. Portanto, vai ser julgado por homicídio e muitas informações vão ser divulgadas em breve a respeito do incidente. E agora, lembre-se, a última chamada para você comprar passagens aéreas do Brasil para o Japão ou do Japão para o Brasil. Os preços, a partir de 199 mil ienes, ou 6.500 reais. São oportunidades pela Air France, Suisse, Lufthansa, que oferece as melhores oportunidades de passagens aéreas que vão caber no seu bolso. Lembrando que o preço, se você estiver pesquisando por aí, já está muito mais alto do que esse. São apenas algumas datas selecionadas fora do pico de demanda de férias ou também de chegada dos estudantes no Japão. Então, não perca essas oportunidades. Manda mensagem de 119 30 30 01 01. A melhor opção de passagem aérea com o menor preço e o melhor atendimento do mercado, você encontra na Agisai. E agora, a gente vai falar para vocês sobre o caso, a atualização de retomada da produção da Toyota Motor, que depois de um tempo vai retomar as suas atividades que estavam suspensas na região central do Japão por conta de falhas de certificações que vêm acontecendo de forma bastante recorrente dentro da Daihatsu, que é controlado para a Toyota, e também pela própria Toyota Motor. A decisão do Ministério dos Transportes, Infraestrutura e do Turismo foi de liberação da produção, que vai reiniciar a partir do dia 4 de março. Portanto, daqui a apenas uma semana, teremos o reestabelecimento da produção da Toyota em todo o território nacional. Lembrando que não eram todas as fábricas que estavam paralisadas, somente algumas na região central do Japão. Portanto, essas reestabelecendo a produção geral da Toyota volta à normalidade. Agora, um caso que é complicado de um crime que foi praticado para roubar cartas de Pokémon. Parece bobo, né? Mas, por outro lado, essas cartas de Pokémon valem alguns milhões de ienes. Uma coleção avaliada em 29 milhões de ienes foi roubada dessa loja, como vocês podem ver, através das imagens. Pois é, parece um roubo a banco, né? E, realmente, pela quantidade ou raridade dos itens que foram roubados, a gente até pode chamar de um roubo a um banco, né? Claro, uma situação complicada dessa vez. Parece que os criminosos estão evoluindo no Japão, né? Colocando, no caso, máscaras, luvas, ocultando os rostos, né? Parece que não cometem os mesmos equívocos que foram cometidos anteriormente por aqueles ladrões de relógios, por exemplo, em Ginza, e também na cidade lá, dentro de Yamanashi-ken, em Kofu. Então, detalhes aqui, a gente vai divulgando para vocês. Ainda a gente não tem informações sobre quem foi preso, se as prisões já foram feitas, mas, de fato, mostra que, mesmo o Japão, um país tão conhecido pela sua segurança, civilidade, também tem os seus problemas. E a gente aqui não faz nenhum tipo de média com a comunidade japonesa, que pode ficar claro que a gente tenta trazer as informações de forma imparcial, e acontece também esse tipo de problema dentro da comunidade japonesa. Embora, a gente ainda não tem informações se, dentro da equipe da quadrilha que, de fato, cometeu o crime, tem algum estrangeiro, alguém de nacionalidade brasileira. A gente ainda vai aguardar as apurações, principalmente se houverem prisões nesse caso. E, agora, uma atualização sobre a natalidade no Japão. E, aqui, vamos pausar para vocês poderem ver o gráfico desde 1970 até agora. Então, basicamente, o que vocês precisam entender é que é uma descendente. Então, é uma curva que vem caindo. A gente já chegou a ter mais de 2 milhões de nascimentos no ano. Só que a gente fechou 2023 com um numerozinho de 750 mil novos nascimentos. Ou seja, quase um terço daquilo que havia há mais de 50 anos atrás. Então, pirâmide demográfica no Japão está mudando, mas não é só no Japão que está acontecendo. Na Coreia do Sul, vizinha, a gente também tem índices que vêm caindo ainda mais aceleradamente. A gente teve uma queda de 10 anos para metade do patamar anterior. A Coreia do Sul está com 230 mil nascimentos de formação preliminar do fechamento de 2023. Ou seja, realmente, parece que os problemas populacionais na Coreia do Sul e no Japão são bem mais profundos quanto a gente havia imaginado inicialmente. Enquanto isso, a gente tem mais informações sobre o Kishida, que é o primeiro-ministro do Japão, que vai participar ali de uma sessão que investiga o escândalo financeiro dentro do Partido Liberal Democrata, que ele, inclusive, ocupa uma das cadeiras de liderança. Então, a gente vai acompanhar mais detalhes sobre esse assunto e ele vai dar cara a tapa. Pelo visto, vai participar das discussões e, se tiver alguma culpa no cartório, talvez isso seja ainda uma deixa pior para ele. Vamos entender, então, na medida que as sessões forem conduzidas e entender o grau de envolvimento ou de conhecimento do atual primeiro-ministro do Japão sobre o que acontece nesse momento. E mais informações sobre o Ministério da Justiça, que está revendo alguns casos que estão irregulares, sem visto no Japão. A gente tem alguns casos de pais e mães que estão sem visto, sem condição de serem residentes legais, mas que possuem suas crianças em situação regular e morando no Japão, já integrados à comunidade. Nesses casos, mesmo que o visto já esteja vencido, ainda é possibilidade de reverter o seu status de visto expirado. Então, é uma novidade que deve ser aprovada pelo Ministério da Justiça e, obviamente, integrar essas pessoas ali à comunidade novamente. E a gente teve ali, o aeroporto de Raneda tem sido objeto de muitas notícias e problemas também. A gente teve ali agora forte ventania, que está prejudicando bastante os pousos e decolagens no aeroporto de Raneda, que já teve muitos voos cancelados e mais de 10 mil passageiros impactados. Então, é uma situação complicada que está acontecendo nessa região. Importante deixar claro que os ventos não afetam somente o aeroporto de Raneda. É uma situação geral que vem acontecendo no Japão. Mas, especificamente, próximos aos aeroportos, a situação é ainda pior. E há mais um caso de corrupção no governo. A gente tem aí um funcionário da província de Itiba preso sobre suspeita de suborno. Pois é, para vocês verem que essas notícias não surgem somente nos noticiários brasileiros. Construção de estradas, suborno e construção de estradas, um milhão de ienes de propina. Pois é, é sim uma situação que chega a ser até curiosa, porque mostra que a oportunidade, muitas vezes, acaba fazendo o criminoso, e não a nacionalidade, e, de fato, o país que ela nasceu. E, mais informações, lembre-se, para você que tem reentre em mãos, está com o visto na mão, entre em contato com a gente, a gente tem oportunidade de emprego para vocês, inclusive com custo zero, sem pagar nada nem no Brasil e nem no Japão. O partilho de contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp D11 930 30 01 01, a gente entra em contato com vocês de volta, o especialista da Agência e isso manda um oi no WhatsApp, que a gente atende e verifica as melhores condições para vocês, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui no vídeo de hoje, se não clicou no botãozinho do like ainda, já clica agora, não se esqueça de se inscrever se não forem inscritos ainda, a gente posta vídeo todos os dias no canal Tudo Sobre Japão, então não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.